E com esta trégua nas manifestações pôs eleitoral, 40 casais subiram ao altar para dizer aquele sim há muito tempo esperado. E este sábado no Palácio de Casamento, o movimento esteve intenso. Familiares e amigos à espera de ver os casais a contrair o matrimónio. A vocês cabe aconselhá-los, orientá-los e amará-los nos momentos difíceis. O casamento não é só do Hermenegildo e da Nórcia, é a união de duas famílias. Parabéns famílias Luco, parabéns famílias Nha Luco, que se encontram alegresidas com este casamento. Maputo respirou este sábado emoção com a realização de vários casamentos. Após dias vividos de receio, em que a possibilidade de celebrar o amor estava em dúvida. As cerimónias aconteceram nos registros civis e em outros locais, reunindo amigos e familiares para testemunhar este momento tão aguardado. Eu orrei muito para o meu casamento não adiar, porque há anos que eu quero o casamento. Orrei muito. O Deus me ouviu. Sim, de facto é graças a Deus. Podemos dizer graças a Deus. Não tínhamos esperança, mas Deus, que é nosso Criador, fez um grande alegre. Estamos muito felizes. Este clima de celebração surge num contexto de manifestações pós-eleitorais, que bloquearam muitos casamentos. A cidade, tomada pela insegurança, fez com que muitos casais adiassem os planos. Mas hoje, para muitas noivas e noivos, celebrar o casamento sem adiamentos, sem plano B, foi palavra de ordem. E neste sábado, no Palácio dos Casamentos, foram registrados 40 casamentos. Contrariamente ao sábado passado, onde apenas 6 foram registrados, para muitos noivos, mas também para os familiares. Hoje foi um dia de incerteza, pois não sabiam se de facto a data marcada seria cumprida. Muito feliz, muito feliz. Depois de tanto esforço, finalmente joguei. Graças a Deus. Estávamos inseguros, por causa do que acontece no país, mas deu tudo certo. Rezamos tanto, estamos aqui. É claro, está nesse dia que foi combinado e planeado, graças às orações. Tudo parou, por enquanto, então conseguimos realizar nosso sonho. Estão todos aqui que queria que estivessem a observar este momento. Obviamente. Ninguém faltou. Acredito que não. Os familiares e amigos dos noivos respiraram de alívio, ao finalmente poderem testemunhar as cerimónias. A emoção era visível em cada olhar, em cada abraço, enquanto todos celebravam a concretização de um sonho, que nas últimas semanas parecia distante. Muito feliz, muito feliz. Eu não contava com isto aqui, por causa das greves, das manifestações que tem agora. Eu não contava. Eu não contava. Estou muito feliz. Estou sem palavras. A emoção é que está demais. Foram momentos de incerteza nesta semana? Incerteza, de verdade, incerteza. Mas Deus proveu. Epa, nós estávamos indo a palpitar, mas Deus mostrou o caminho certo. Havíamos programado este evento para dia 14 e não chegou a desalterar. Por acaso, alterou-se a hora porque estava agendado para as nove. Então, assim, ficou para as sete e já realizou-se o matrimónio. Para muitos, este sábado foi mais que um dia de casamento. Foi um símbolo de esperança e resistência. Mesmo com tantas incertezas, o amor venceu, trazendo consigo uma mensagem de união e força que ecoa em cada sorriso e abraço compartilhado.